Vamos lá. Na questão 10, a gente encontra com um triângulo retângulo em que a hipotenusa, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é x, e os outros são y e z, os catetos. Uma das informações que ele dá é que o perímetro desse triângulo é 6. E outro fato interessante é que ele é retângulo. Sendo retângulo, vale a lei de Pitágoras. Então, vou escrever aqui a lei de Pitágoras. Pitágoras. Como a hipotenusa é x nesse triângulo, então a gente tem que x² é igual a y² mais z². Além disso, o perímetro é 6. Então, x mais y mais z é igual a 6. Beleza? Repare também que, sendo o triângulo retângulo, a área dele é base vezes altura dividido por 2. Ou seja, a base y, altura z, dividido por 2. Porém, a gente quer saber a área somente em função de x. Do jeito que eu escrevi, parece que a área está dependendo de y e de z. Tá bom? Então, a gente tem que eliminar essas variáveis. Então, vamos lá. Vou passar isso aqui para o outro lado, esse 2, só para ficar um pouco mais claro. 2 vezes a é igual a y vezes z. Vamos guardar isso aqui. Tá. Um dos truques interessantes que ele dá como dica nessa questão é passar o x para o outro lado. Vamos ver o que acontece quando a gente passa o x para o outro lado. y mais z é igual a 6 menos x. E depois, ele fala para elevar ao quadrado essa igualdade. Elevando ao quadrado, a gente vai ter isso aqui. Aqui, a gente vai precisar se lembrar daqueles produtos notáveis. Por exemplo, esse aqui, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E esse aqui, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Em vários vídeos anteriores, eu falei sobre isso. Vou colocar aqui. O nome disso é produto notável. No outro caso, a menos b², a² menos 2ab, mais b². Beleza? Lembre-se disso aí. Está aqui um lembre-se. Eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui. Mudando aqui cada um com o seu respectivo. Aqui é um menos e aqui é um igual. Então, o quadrado do primeiro vai ser y², mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é um z, mais o quadrado do segundo, é igual. O quadrado do primeiro é 36. Menos duas vezes o primeiro, duas vezes seis, dá 12. Então, fica menos 12 vezes x. Menos 12x. Beleza? É duas vezes o primeiro pelo segundo. Duas vezes seis é 12. Vezes o segundo, que é x, 12x, mais x². Vou botar uma barra aqui para não se misturar com ela. Tá. Agora, olha que interessante. Aqui, aparece y² mais z². A gente viu aqui em cima que y² mais z² é o nosso x². Então, onde tem y² mais z², eu vou colocar x². E aí, a gente fica com 2y vezes z, mais x² é igual a 36 menos 12x, mais x². Observe que dos dois lados, a gente tem x², né? Ou seja, a gente pode cortar eles ou passar para o outro lado e cortar. Como tudo aqui é divisível por 2, eu vou dividir por 2. Dividindo por 2, aqui vamos ficar com y vezes z é igual. Metade de 36, se eu não me engano, é 18. Vou fazer aqui. 8 mais 8, 16, vai 1, 36. Isso, 18. Metade de 12 é 6. Olha quem apareceu aqui. Y vezes z, que é justamente duas vezes a área. Duas vezes a área que a gente está procurando. Beleza? Então, no lugar do y vezes z, eu vou escrever duas vezes a área. É igual a 18 menos 6x. Passando 2 dividindo. A igual a 18 dividido por 2, dá 9. 6 dividido por 2, dá 3. Então, repare que dessa maneira a gente conseguiu encontrar a área apenas dependendo de x, que é 9 menos 3x. Tem alguns fatos que são importantes denotar para encontrar o domínio, né? Foi uma das coisas que ele pediu aqui. Determine a expressão e o domínio da... Não. É, aqui ele não pediu o domínio. A expressão da área. É, mas ele poderia ter pedido o domínio, né? Para a gente ter mais ou menos a noção. Enfim, já que ele não pediu, a gente para por aqui. É, aqui ele não pediu o domínio.